Mundo Bita! Sol, meu querido sol, ilumina a minha praia Brilha, brilha o dia inteiro que eu não canso de brincar Quando eu for de tardezinha que o senhor for indo embora Me prometa que amanhã bem cedo você vai voltar De Buxua, agora eu vou mergulhar, me transformar em um peixinho do mar Eu cruzo as marés maravilhas e surfo numa onda encantada Eu viro um marujo maroto e navego meu navio pirata Sol, meu querido sol, ilumina a minha praia Brilha, brilha o dia inteiro que eu não canso de brincar Quando eu for de tardezinha que o senhor for indo embora Me prometa que amanhã bem cedo você vai voltar Chuá, chuá, mamãe vai me lambuzar Cobrir meu corpo com o filtro solar Eu pulo no mar rapidinho e cavalgo meu cavalo marinho Eu salto e num rodopio eu finjo que virei um golfinho Sol, meu querido sol, ilumina a minha praia Brilha, brilha o dia inteiro que eu não canso de brincar Quando eu for de tardezinha que o senhor for indo embora Me prometa que amanhã bem cedo você vai voltar Música Música Legenda por Sônia Ruberti